O que é melhor? Deixar o seu imóvel alugando diretamente ou colocar o seu imóvel para alugar em uma imobiliária? Boa noite, eu sou o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te explicar melhor essas duas alternativas ao alugar o seu imóvel. Você tem a alternativa 1, de deixar o seu imóvel alugando diretamente com um inquilino, ou seja, você vai gerenciar todo o processo. E a alternativa número 2 quer deixar esse imóvel alugando em uma imobiliária, sendo que eles vão gerenciar então esse processo de receber o dinheiro e repassar para você esse aluguel mensalmente. E aí, qual das duas alternativas é melhor? Na alternativa 1, você ganha o dinheiro total do aluguel e você tem que gerenciar o imóvel, você precisa reparar alguns defeitos que tem no imóvel, dependendo do tipo de defeito que acontece. Você precisa ir lá cobrar o aluguel mensalmente. E na segunda opção, quem faz esse gerenciamento é a imobiliária. Então, você fica um pouco mais distante e não tem contato direto com o inquilino. Na minha opinião, pura e simples, eu acredito que deixar o imóvel alugando em uma imobiliária é mais interessante. É melhor. Eu digo isso porque aqui, na minha família, nós temos imóveis alugando e nós já tivemos experiências ruins com inquilinos que deixaram de pagar o imóvel e eles ficaram inadimplentes por alguns meses. E foi realmente difícil a gente, primeiro, conseguir recuperar ou reaver parte desse capital. Na verdade, nem foi possível reaver todo o capital, mas também foi complicado o processo de tirar a pessoa do imóvel. Então, ao pensar em deixar o imóvel alugando diretamente, você precisa ter ciência que existe esse risco de inadimplência. E, quando isso acontecer, você vai ter que fazer isso por conta própria. Vai precisar ir cobrar o inquilino mensalmente. E isso pode ser algo bem estressante, porque lida com partes emocionais da pessoa, lida com problemas financeiros que ela pode ter. E aí, fica mais difícil essa relação entre inquilino e proprietário. Então, para você não precisar ter essa dor de cabeça extra, você pode, muito bem, colocar esse imóvel em uma imobiliária. E a imobiliária vai fazer esse serviço por você de cobrar o inquilino e de fazer a desocupação se esse inquilino começar a ficar inadimplente. Então, basicamente, é essa a minha dica. Eu acho que é mais interessante deixar o imóvel alugando e quanto que isso vai lhe custar, porque você está passando o serviço para alguém. Isso vai lhe custar 10% do aluguel do imóvel por mês. 10% e mais o primeiro aluguel normalmente também vai para a imobiliária. Vale a pena pagar esses valores para a imobiliária para fazer esse serviço de gerenciamento? Na minha opinião, vale. Vale a pena sim. E eu acho que vale a pena, primeiro, porque através de uma imobiliária, você talvez consiga alugar esse imóvel mais rapidamente. E se você consegue alugar um mês antes esse imóvel com a ajuda de uma imobiliária, você já consegue receber um mês antes. E esse mês antes que você recebe, você já consegue pagar esse primeiro mês da imobiliária. E aqueles 10% mensal que você paga para a imobiliária também é, ao meu ver, vale a pena, porque você tem mais tranquilidade no seu investimento. Basicamente, são essas as vantagens que eu vejo em deixar o seu imóvel alugando com uma imobiliária. E se você tiver muitos imóveis, você também tem essa vantagem de ter esses imóveis sendo gerenciados pela imobiliária. E é claro que vai ter uma hora que você pode ter tanto, mas tanto, mas tantos imóveis, e isso vai ser ótimo para você, mas vai ter uma hora que você vai ser tão grande nesse negócio, que talvez você possa querer montar uma própria administradora. E você faz, então, uma empresa que administra imóveis. Você vive nessa administração também. Mas como a grande maioria das pessoas que me assistem, provavelmente tem um trabalho, tem uma vida corrida, ter que gastar esse tempo extra para ficar arrumando problemas do imóvel, ficar cobrando do inquilino, eu acho que é mais fácil e requer menos energia deixar esse imóvel alugando na imobiliária. Esses são os meus pensamentos sobre esse assunto. Não tem, na verdade, um certo ou um errado. Vão ter pessoas que vão gostar, sim, de fazer esse gerenciamento. Eu prefiro deixar esse trabalho para uma imobiliária, deixar esse gerenciamento para quem já trabalha com isso e tem foco nisso. E aí, eu posso focar em outras áreas, eu posso focar em outros negócios, encontrando uma boa oportunidade, fazendo pesquisas de mercado, fazendo vídeos, ensinando sobre o assunto. Então, eu prefiro focar em outras áreas do investimento. Se você prefere focar nessa área de gerenciamento, ótimo, você pode ir para essa área. Não é o meu caso e não é, normalmente, o que eu sugiro. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, assina aqui o nosso canal no YouTube. Eu tenho feito vários vídeos, então se você tem alguma dúvida sobre investimentos, deixa aqui embaixo um comentário que eu vou fazer de tudo para responder a sua dúvida e, se possível, fazer um vídeo sobre essa resposta. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê de novo amanhã no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!